E aí, Cocada, tudo bom? Eu quero te dar uma dica bem rápida e bem objetiva agora. Já pega o seu violão, porque eu vou resolver muitos problemas de pestana. Você já desistiu de alguma música por causa de pestana? Você já pensou em jogar o seu violão fora porque não conseguia fazer as pestanas? Cocada, então vem comigo e presta atenção na minha mão esquerda. Tem alguns segredinhos que vão te ajudar a dar a força que você ainda não conseguiu. Fica grudado na minha mão esquerda porque a coisa é simples. Olha aqui, se você tentar fazer a pestana completa, de cara você não vai conseguir. Então o que você faz? Você faz a meia pestana. Você coloca o dedo 1 sobre a primeira e segunda corda e faz esse movimento aqui. 1, 2 na primeira corda, 1, 2 e depois 1, 2, 1, 2 na segunda corda. Venceu essa etapa, Cocada, você faz agora 1, 3. 1, 3, 1, 3 e depois 1, 3 na segunda. Aqui já deve estar doendo, tá? Essa parte aqui, essa parte que aparece aqui, ela deve estar doendo porque cria um ácido chamado ácido lático. Com o tempo, esse mesmo ácido que provoca a dor, ele provoca a tonificação e o fortalecimento do músculo. Agora você faz 1, 4, 1, 4 e na segunda corda. 1, 4, 1, 4. Finalmente, Cocada, tem o exercício matador que é o seguinte. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, mas sem levantar o dedo 1 aqui. 1, 2, 3, 4 e depois 1, 2, 3, 4. Olha aqui pra mim, Cocada. Olha aqui pra mim. Pegar o lance da pestana é mais fácil do que você imagina. Só que tem que ter o quê? Um pouquinho de perseverança, um pouquinho de paciência. Pratica uns 2, 3 minutinhos por dia de cada exercício desse. Por 2 a 3 minutos. Depois você vai aumentando o tempo aos poucos. Na próxima aula eu vou te dar outra dica, que seria um nível um pouquinho mais avançado pra fortalecer os seus dedos no desrespeito à pestana. Se você gostou, se você achou legal, deixa nos comentários que eu quero saber. E se você tem ainda alguma pergunta, também deixa no comentário que eu respondo no próximo vídeo. E se gostou, dá o curtir, dá o compartilhar pra dar essa força pro canal. Cocada, eu tenho diversos cursos que eu poderia estar te auxiliando. Aparece aí do lado. E cola na próxima aula, que eu terei mais dicas. Se você quer o meu acompanhamento profissional, veja os cursos que aparecem aí e entre em contato no número. Tá bom? Super abraço, Deus abençoe a todos.